Se você tem aquele problema que eu vejo muita gente sofrendo para resolver, que é quando a linha embola, você vai começar a costurar aqui a linha embola, se você passa muito por isso, segue essas dicas que eu vou te dar que vai resolver esse problema. Outra coisa, um recado importante, as dicas que eu vou passar aqui servem para qualquer tipo de máquina de costura doméstica ou a reta industrial, tá bom? Eu estou fazendo na minha pretinha da Singer, mas você pode fazer e reproduzir em qualquer máquina que você tiver aí na sua casa, de qualquer marca e qualquer modelo, tá? Vamos lá então, vamos começar. Primeiro de tudo, quando você passa a linha na sua máquina, primeiro você coloca sempre a linha da bobina, depois você passa a linha da agulha. Quando você for iniciar a sua costura, você vai vir aqui e vai pescar a linha da bobina, né? Igual a gente faz, e aí você puxa a linha da bobina para cima, segura as duas linhas juntas aqui, puxa, para que fique uma perna de mais ou menos uns 10 centímetros de linha, tá vendo aqui? A linha de cima da minha máquina é verde, a linha de baixo é lilás. E aí você vai segurar essas duas pernas de linha juntas e vai passar essas linhas por dentro do pé calcador. Aqui, ó, tá vendo? Todo pé calcador de máquina, ele sempre vai ter uma abertura. No caso, essa minha pretinha aqui, ele é aberta na frente, alguns modelos ele tem uma aberturazinha aqui na lateral, não importa. Você vai passar por dentro, vai jogar as duas linhas para trás e para a direita, num ângulo aqui mais ou menos uns 45 graus em relação ao orifício da chapa da agulha. Isso aqui é importante porque quando você abaixar a alavanca do pé calcador para você começar a sua costura, a pressão que o pé calcador vai fazer aqui em cima das linhas já vai segurá-las para ajudar a evitar que a linha embole aqui no início, tá? E aí você vai colocar o seu tecido aqui para costurar. Eu estou aqui com um pedacinho de Oxford, mas você vai usar aí naturalmente qualquer tecido. O que eu vejo muita costureira fazendo? A pessoa, quando vai começar a costurar, coloca a agulha da máquina, posiciona o tecido aqui debaixo da agulha, de forma que a agulha vai pegar bem aqui na beiradinha do tecido. Eu não recomendo você fazer isso. Você vai fazer diferente. Você vai colocar a agulha para dentro do tecido aqui, cerca de um centímetro. Como é que a gente faz para a gente colocar a agulha para dentro? Você simplesmente vai posicionar o seu tecido de forma que a agulha, quando ela for descer, né, quando ela for entrar no tecido aqui, entrar na trama do tecido, ela vai ter uma sobra de cerca de um centímetro aqui para trás e isso vai impedir que, ela vai ajudar a impedir que a linha embole aqui no início da costura. Outra coisa que você tem que se assegurar também de você fazer, que vai ajudar a resolver esse problema. Então, eu sempre recomendo para as minhas alunas, se você está trabalhando com um tecido mais fino, esse tecido aqui, o Oxford, não tem esse problema, né? Mas, às vezes, é um tecido mais rebelde, que ele não é tão obediente assim. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai segurar aqui as linhas, tá? Pode ser com qualquer mão, isso aí não interfere absolutamente nada. Ou você só faz uma pressão aqui, ó, para segurar ela para baixo. E aí, você vai, antes de descer o pé calcador, você vai girar o volante para fazer a agulha descer. Ela vai entrar aqui no tecido e aí sim, você abaixa o seu pé calcador para você começar a costura. E observa aqui, ó, que eu coloquei a agulha cerca de um centímetro para dentro aqui da trama do tecido. Por quê? Se eu coloco a agulha muito aqui na beiradinha, no começo, com certeza, na hora que ela iniciar aqui a costura, se for um tecido mais fino, que desfia mais, ela vai embolar, tá? E aí, outra coisa que você tem que fazer, você observa tudo isso, todas essas etapas aqui, ó. Você vai segurar, se você não conseguir baixar a agulha primeiro para depois baixar o pé calcador, não tem problema. Mas você vai aqui, ó, baixo o pé calcador, segura, ó, enrola no seu dedo, tá vendo aqui, ó, a perna de 10 centímetros, dá umas duas voltas aí no seu dedo, de uma ou duas voltas, se você conseguir, para que ela fique travada aqui, ó, desse jeito, ó. Eu enrolei aqui no meu dedo, tá vendo? As duas estão travadas aqui, ó, estão presas. E aí, você passa a linha por baixo do pé calcador, puxa elas aqui para trás, e pisa aqui no acelerador da sua máquina, para ela começar a costura, ó. Quando ela tiver feito alguns pontos, você pode soltar. Naturalmente, quando você está fazendo o início de uma costura, você tem que fazer o retrocesso, então você vem aqui, ó, e regula a sua máquina para costurar para trás. Se você tiver começado a costurar, naquela técnica que eu ensinei, de começar um centímetro para dentro do tecido, é simples, você só tem que fazer o retrocesso, aqui, ó, até a borda do tecido. E aí, você volta a costurar para frente. Tá vendo, ó? É muito facinho, você consegue fazer com qualquer máquina, mesmo se você não tiver experiência com a costura, faz isso aqui, que você vai ver que você não vai mais passar por esse perrengue da linha, ficar embolando aqui no começo. E aí, você vem, você olha aqui, ó, forma aquele bololô aqui embaixo, você tem que desmanchar tudo, é um horror. E aí, muitas vezes, você deixa de pegar na máquina, só porque você lembra do estresse, da raiva que você passa, e você deixa de costurar, e aí, se torna uma atividade que não é mais prazerosa. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha aqui no vídeo, tá? Porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, mandar a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão para novos vídeos. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.